A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? É claro que tem alegria, Padre! Eita coisa boa, Rogério! Sabadão! Sabadão! Sabadou! Coisa boa! Fim de semana chegou, Padre! E o senhor sabe, fim de semana tem missa E tem missa especial neste fim de semana com folia de reis Mas as outras missas, os horários são os mesmos, hein, Padre? É, exatamente, né? E final de semana com missa Hoje tem missa Amanhã tem missa É tudo normal, né, Rogério? É, o que muda é que vai ter a folia de reis, né? De repente, você que não conhece Essa é uma tradição muito antiga, viu, Rogério? Que nós resgatamos essa tradição A Procação Paulo Apóstolo Tem de mais ou menos aí uns oito, nove anos Que a gente faz todo ano A gente cantou na casa Nas casas, nas ruas O mês de janeiro inteirinho Passamos pela comunidade Nossa Senhora de Fátima Pela comunidade Santo Expedito Passamos pela Casa de Maria Pela Procação Paulo Apóstolo, não é? E hoje, hoje não, amanhã Não é às nove e meia da manhã Nós vamos encerrar na Casa de Maria Com almoço, com canto Com os palhaços Com os ma... Rogério, é tremendo Conta um pouquinho aí, Rogério Olha, Padre Folia de Reis na Casa de Maria Já é uma tradição O resgate da tradição, né? Já tem um tempo aí Que a gente resgatou essa tradição Muito, muito antiga Da nossa igreja Que é a Folia de Reis E é uma tradição muito bonita, né? Uma tradição muito bonita Que realmente precisa ser preservada Então a Companhia Folia de Reis Ela chega ali na Casa de Maria Às nove e meia da manhã Começa cantando nos arcos Tem uma bela apresentação Depois eles animam a Santa Missa E depois da Santa Missa, então Tem um almoço de grátis Pra todo mundo Todo mundo que estiver ali Vai poder se alimentar Vai poder participar desse almoço É uma delícia É um momento de confraternização É um momento de união da comunidade Então realmente é um momento maravilhoso Vem participar com a gente Neste domingo Amanhã às nove e meia da manhã Folia de Reis Na Casa de Maria Eita coisa boa E outra coisa, hein Rogério Semana que vem Já, meu Deus Finalzinho da semana, é claro, né? Uma que na quinta-feira, Rogério São três novenas, tá? Anota aí Na quinta-feira É a primeira quinta-feira do mês Quinta-feira que vem De fevereiro, né? Tem novena às nove da manhã Às três da tarde E às sete e meia da noite E aí, Rogério Na sexta-feira Sete e meia da noite Já tem a abertura do Alegraibus E sabe quem vai fazer a abertura? Ah, ele mesmo, né? O Padre Diogo Alburqueque Tremendo, hein? Maravilhoso O Padre Diogo, Rogério É aquele que fez com a gente O Enraizados, não é? E fez lá com o São Bento Como é que é? O passado, o presente e o futuro, né? Tremendo É maravilhoso Rogério, fala um pouquinho já, então Do nosso Alegraibus Das três novenas, não é? Fala do Alegraibus As três novenas eu já falei É quinta-feira que vem Ponto final, acabou, né? Agora o Alegraibus não Começa na sexta E vai até na terça-feira Aí sim, Rogério Já emenda as nossas missas De quarta-feira de cinzas Falo, falo sim, Padre Mas o senhor está meio apressadinho, viu? Porque o Alegraibus Não é na semana que vem Semana que vem Tem as três novenas Na quinta-feira Como o senhor disse Mas a sexta-feira do Alegraibus Não é na semana que vem É na outra semana Dia nove de fevereiro Então o Alegraibus Décimo primeiro Alegraibus Vai do dia nove de fevereiro Até o dia treze de fevereiro É um carnaval maravilhoso, gente Pra você vir e se divertir Com toda a família Começa na sexta-feira Dia nove Com o Padre Diogo Albuquerque Sete e meia da noite Aí no sábado Tem um showzaço Com o colo de Deus No domingo Tem Alegraibus Kids Das duas Às quatro horas da tarde À noite O carnaval Continua com o Padre Rafael Romão Na segunda-feira Tem Padre Wally E na terça-feira Finalizando Encerrando O Alegraibus Tem Padre Agnaldo De Jesus e Maria Tem Diácono Valdecir Marques Tem o pregador Evandro Nunes Fechando O décimo Primeiro Alegraibus Que esse ano Tem como tema Enchei as talhas Então não fique de fora Do Alegraibus De nove A treze De fevereiro Venha viver Um carnaval Diferente Aí na quarta-feira Dia catorze De fevereiro É quarta-feira De cinzas Nós teremos Três missas Na casa de Maria Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite E na comunidade Nossa Senhora de Fátima Na quarta-feira De cinzas Tem missa Às dezenove horas E trinta minutos Padre Maravilha Coisa boa Coisa boa Louvado seja Deus E aí Rogério A casa de Maria Também já começou As inscrições São várias oficinas São várias oficinas Padre E as inscrições Terminam na semana que vem Vão até o dia Dois de fevereiro As inscrições Para as oficinas Da casa de Maria Então não perde tempo Não Corre para a casa de Maria Leva lá Um comprovante de residência Um xerox do RG e CPF E faça a sua inscrição De repente você está querendo Está muito sedentário Quer fazer uma ginástica Casa de Maria tem Tem pilates também Está querendo Aprender alguma coisa nova Um hobby novo Então até mesmo Uma profissão Vem para a casa de Maria Porque lá tem corte de cabelo masculino Quer aprender Cortar cabelo masculino Casa de Maria Tem oficina Quer aprender Pintura em tela Tem também Quer aprender Crochê Maravilha Tem oficina Na casa de Maria Tem manicure Também Para você aprender A fazer as unhas E ganhar um dinheirinho Claro Tem alfabetização De adulto Tem violão Quer aprender Um instrumento musical Tem violão Tem também Pintura em tecido Quer aprender a dançar Tem lá o ritmo do flashback E tem também Ritmos de dança E ainda tem Pedraria em chinelo Tem maquiagem E altos cuidados Para você Aprender a se maquiar Você mesma Sem precisar De mais ninguém Coisa boa Tem também Capoeira E balé É muita coisa São muitas oficinas Mas volta a dizer Corre Porque as inscrições Vão até o dia 2 de fevereiro Até sexta-feira Não fique de fora As vagas Elas são limitadas Para cada oficina Então Não deixe Para a última hora Vem para a casa de Maria Fazer uma atividade Fazer uma oficina Que vale a pena Viu? Coisa boa Então vamos rezar a Deus Senhor Jesus Que és o caminho A verdade e a vida Pela intercessão Da Virgem bendita A desatadora dos nós Dos três arcanjos Abençoa Senhor Este final de semana Meu Deus Abençoa a nossa casa Abençoa a nossa família Abençoa a nossa vida Nos blindando de todos os males Do corpo Da alma E do espírito E derramas também Senhor A tua bênção Sobre esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tranquilo Rogério? Tranquilo Padre Um ótimo final de semana Para todo mundo Fiquem com Deus E até segunda-feira Maravilha Senhor E até amanhã E até amanhã Amém Legenda Adriana Zanotto